Na Band FM, quem ama não esquece. É quando a gente menos espera que as coisas podem mudar pra valer. É preciso ficar atento àqueles pequenos sinais que fazem toda a diferença e podem ser a grande virada na nossa vida. Eu vivi um relacionamento, digamos que, meio diferente. Tudo começou como uma aventura, mas hoje eu posso dizer que às vezes precisamos nos aventurar mesmo fora do nosso mundinho. Principalmente pra que grandes coisas possam acontecer. Bom, esse meu relacionamento não era como os relacionamentos convencionais que todo mundo tá acostumado, né? Pra maioria das pessoas era bem estranho. Pra alguns até uma loucura, mas enfim. Eu e o meu marido tínhamos um relacionamento aberto. É isso mesmo que você ouviu. Nós morávamos juntos, éramos casados, mas vivíamos uma relação aberta. Era a opção nossa, uma decisão que a gente tomou em conjunto. Meu marido trabalhava demais, inclusive aos finais de semana. E ele sempre precisava viajar a trabalho e acabava passando dias e dias fora de casa. Eu ficava muito sozinha. Então a gente decidiu manter essa relação aberta pra que ninguém se sentisse sozinho quando estivesse longe um do outro. A gente se aceitava assim. Vivia bem dessa forma. Nós tínhamos em mente que isso manteria o nosso amor vivo mesmo com toda a distância. Depois de alguns anos vivendo assim, o meu marido me fez uma proposta mais inusitada ainda. No começo eu até estranhei. Mas como a gente já vivia nesse mundo mais liberal, eu fui aceitando numa boa. O meu marido me pediu pra que eu arrumasse um namorado fixo. É, é exatamente isso. Ele tava numa fase de viajar muito e ele não queria que eu ficasse sozinha. Por isso ele sugeriu que eu arrumasse um namorado que pudesse ficar comigo enquanto ele viajava. Olha, a gente tinha um relacionamento aberto, mas nunca envolvia sentimento por outras pessoas. Eram só encontros, eram só casinhos. Agora, namorado? Parecia loucura, né? Mas já que era o meu marido que tava falando, eu comecei a pensar que até poderia dar certo. E aí eu resolvi procurar alguém que topasse essa aventura maluca. Não é qualquer pessoa que aceitaria viver desse jeito, né? Dessa maneira. Namorando uma mulher casada, imagina. Também não dava pra sair perguntando por aí, pra qualquer um, quem é que queria namorar comigo. Foi então que eu entrei nesses aplicativos de namoro. É, fui lá, fiz o meu perfil, deixei claro o que eu queria. E não demorou muito, eu conheci o Jonas. Ele chamou a minha atenção, não só fisicamente. Sei lá, o jeito dele parecia diferente dos outros. A gente conversou pelo celular por uns dias e marcamos um encontro. Eu e meu marido explicamos tudo o que a gente queria. E ele topou. O Jonas era separado, tinha filhos, tava afim de uma aventura. Foi assim que começou o nosso relacionamento a três. Acontece que o Jonas, ele mexia comigo de um jeito que... Nunca, ninguém tinha conseguido fazer o que ele fazia. Eu gostava dele de um jeito diferente, sabe? E depois de uns dias nos conhecendo, dia 12 de junho, no dia dos namorados, ele me pediu em namoro oficialmente. Foi ali que a gente passou a se envolver de vez. Eu achava o Jonas muito corajoso, corajoso mesmo. Primeiro por ter aceitado um relacionamento aberto. E segundo, por ter me pedido em namoro mesmo, deixando claro que era sério. E não era só uma brincadeira. Depois de um tempo, meu marido veio com uma outra proposta. É. De nós três morarmos juntos, na mesma casa. A ideia era que fôssemos como três amigos morando juntos, dividindo as contas, a casa, tudo, tudo. Eu, meu marido e o meu namorado. Só que esse relacionamento, que era três, com o tempo passou a ser mais a dois mesmo. O Jonas era maravilhoso comigo. Ele me tratava super bem. E quando meu marido ia para as viagens dele, era o Jonas que cuidava de mim, que me dava mais atenção ainda. Ele era como um refúgio, sabe? Era como alguém que ia me decifrando, ia me protegendo. A verdade é que o meu relacionamento com o meu marido escondia algo, algo muito desesperador. Era isso. Até então, eu nunca tinha contado para ninguém. Mas, mas quem convivia, sabe? Quem estava mais próximo, acabava percebendo. O Jonas percebeu. Ele foi notando que tinha alguma coisa estranha comigo. Ele percebeu que eu escondia coisas sobre o meu marido. E que eu queria me abrir. É, eu queria falar. Eu queria colocar para fora. E ele foi muito delicadamente conseguindo arrancar isso de mim. Olha, Marina, eu estou percebendo, e não é de hoje, que você está estranha. Você está meio diferente. Você parece meio triste. Parece que, parece até que está escondendo alguma coisa de mim. Como assim, Jonas? Não, eu estou normal. Eu só estou muito cansada. Deve ser isso. Olha, você, você pode falar comigo, viu? Pode falar, pode se abrir comigo, pode falar. Qualquer que seja o assunto, eu gosto de você. E eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Se você não estiver bem, anda, me conta, vai. O que é que está acontecendo? O que é que você está passando? Pode confiar em mim. Sim, eu confiava demais no Jonas. Eu sabia que ele poderia me ajudar e muito. Eu já não conseguia mais guardar aquilo tudo dentro de mim. Eu não conseguia mais disfarçar. Então eu contei. Eu decidi contar que eu sofria. Eu sofria demais, aliás, eu sofria agressões do meu marido durante todos aqueles anos. E aquilo me fazia sentir que eu estava afundando numa depressão. O Jonas ficou completamente chocado. Ele nem sabia como agir. Só que aí eu acho que eu falei tarde demais, sabe? Porque eu realmente estava afundando. Eu ia piorando dia a dia. Eu não queria mais sair de casa. Eu parei de comer. E eu passei a ter medo. Eu tinha tanto medo. Muito medo. Medo de tudo. O que parecia um relacionamento diferente. Mas bom com o meu marido. Na verdade era uma farsa. Era uma mentira. A minha felicidade era uma ilusão total. E quando eu me abri com o Jonas, foi como se eu tivesse me libertado de toda aquela mentira que eu vivia. Foi tudo ao mesmo tempo. Enquanto eu e o Jonas nos aproximávamos mais e mais, meu marido ia ficando cada vez mais distante. Ele já não ligava pra mim. Não ligava pra nossa casa. Ele não ligava pra nada. Até que um dia ele viajou e avisou que não voltaria mais. Nesse dia eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu estava sozinha em casa. E quando o Jonas chegou do trabalho, ele viu um cenário de filme de terror. Eu tinha tomado vários remédios. O Jonas chegou e viu aquele monte de comprimido espalhado pela casa. E do lado do travesseiro ainda tinha uma navalha. Eu estava pronta. Eu estava pronta pra tirar minha vida. Eu estava pronta pra me cortar. Mas eu tinha tomado tanto remédio que antes mesmo de eu conseguir, eu apaguei. Eu o apaguei antes de fazer o pior. Eu só lembro que o Jonas me acordou completamente desesperado. Ele gritava, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se ele me levava pro hospital, se ele avisava a minha família. E aí ele ligou pro meu marido e tentou explicar tudo o que tinha acontecido. Até então a gente tinha um relacionamento a três, né? E o Jonas se sentiu na obrigação de avisar. Mas o meu marido... O meu marido falou... Pro Jonas fazer o que ele quisesse comigo. Porque quem iria cuidar de mim dali pra frente era ele. O meu marido tinha me abandonado de vez. Você pensa que o Jonas se abateu com isso? Você acha que ele ficou desesperado? Que nada! Ali começou a missão praticamente impossível que era cuidar de mim. O Jonas passou a procurar tratamento médico pra mim porque a cada dia mais as crises aumentavam. Eu tava entregue à depressão. Eu passei a tomar alguns remédios. Só que não adiantava. Nada adiantava. E o pior é que o Jonas tinha que sair pra trabalhar, coitado. Ele ficava... Ele ficava me pedindo pra... Pra tomar cuidado. Ele pedia pros vizinhos ficarem de olho em mim. E até avisarem se acontecesse alguma coisa. Durante um tempo foi assim. Os meus vizinhos viam que eu tava ouvindo música alta. Eles viam a casa toda fechada. E aí eles ligavam pro Jonas. Ele largava tudo, coitado. Ele largava tudo. Pegava a moto. E vinha ver se eu tava bem. Muitas vezes ele chegava em casa cansado. E tava tudo destruído. Tava tudo. Tudo completamente revirado. Eu tinha surtos. Eu perdia completamente o controle. Era muito desesperador. Mas um dia... Um dia foi o ápice de tudo. Ele chegou e eu tava num estado... Completamente deplorável. Eu tava toda machucada. Com sangue espalhado. Ai meu Deus. Com sangue espalhado pela casa inteira. Tinha sangue nas paredes. Tinha sangue em tudo. Ele entrou no quarto e me viu... Me viu daquele jeito. Eu... Eu buscava alívio pras minhas dores. De todas as maneiras. E nesse dia eu descobri uma coisa que me dava uma sensação de falso alívio. Eu me senti aliviada. Eu me... Eu me cortava. Eu me automutilava. Eu passei a me cortar. Eu me cortava em vários lugares. E sangrava muito. E eu achava que eu tava melhorando, sabe? Da cabeça. Eu tinha certeza disso. Mas não. Era o fundo do poço. Eu tava perdendo a luta pra depressão. Eu tava totalmente irreconhecível. Mas mesmo vendo tudo aquilo acontecer... O Jonas não me abandonou. Sabe o que que ele fazia? Ele limpava as minhas feridas. Ele me dava banho. Ele me fazia um chá acalmante. Eu não entendia por que que ele ainda tava ali. Tudo era só uma aventura, não era? Só um namoro pra me fazer companhia numa relação a três maluca. Só um ponto de fuga pra um casal que tava desesperado, mas... Mas ele não foi embora. Ele ficou. Ele ficou por mim. Mais do que isso. Os médicos disseram que eu precisava ser vigiada 24 horas por dia. Ou então era melhor me internar numa clínica. E o Jonas? O Jonas não hesitou. Marina, a gente sabe que você não tá nada bem. Então eu... Eu vim te falar. Que eu achei melhor... Eu... Eu tomei uma decisão, sabe? Eu vou largar o meu emprego. Isso. Eu vou largar o meu emprego pra poder cuidar de verdade de você. Não, Jonas. Não, por favor. Não faz isso, não. Não faz isso. Não, eu já decidi. Você não precisa largar a sua vida por minha causa. Não quero que você faça isso, entendeu? Já tá decidido. Você não ouviu o que disse o médico? Se ninguém ficar com você, você vai ter que ir pra uma clínica. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero ir te visitar em um hospital e ver você completamente dopada de remédios. A gente vai passar por essa fase juntos, entendeu? Olha aqui. Olha pra mim. A gente vai estar junto. Eu e você. Eu não vou te abandonar. O Jonas não aceitava a ideia de me ver internada. Ele sabia que eu precisava de ajuda. Ele decidiu que ia ser... Que ele ia ser essa ajuda. Não porque ele tinha obrigação alguma, mas porque... Porque ele me amava de verdade. Ele tomou as rédeas da situação. Ele conversou com a minha família. Ele me assumiu e assumiu a responsabilidade de cuidar de mim. Não, não. Não é só cuidar, não. Ele se comprometeu a me curar. Assim começou a nossa guerra contra a minha depressão. Não foi nada fácil. Ele mal dormia à noite porque eu passei a acordar no meio da noite e eu saía sem rumo. E ele ia atrás de mim. Ele não podia me deixar sozinha nunca porque poucos minutos eram suficientes pra eu me machucar. Aquele inferno de vida virou normal pra ele, imagina. Foi preciso tanta paciência, tanto amor. Eu detestava tomar aqueles remédios, mas ele, com muito carinho, ele me convencia. Eu me sentia em outro planeta. Mas quando eu conseguia realmente ficar sem a medicação, sem surtar, eu conseguia ter noção da realidade. Nesses dias eu realmente conseguia perceber e sentir todo o carinho. Eu conseguia sentir a dedicação que o Jonas tinha por mim. Ele literalmente curou todas as minhas feridas. Ele cuidou de mim quando eu mais precisava. Ele cuidou de mim quando ninguém mais queria cuidar. Cada dia que eu passava um pouco melhor, era uma vitória. A gente até conseguiu ter o nosso cantinho. A gente comprou a nossa casinha. Estávamos reformando, mas era a nossa casa, né? Tudo finalmente estava melhorando pouco a pouco. Até que do nada, apareceu o meu ex-marido na minha vida de novo. Não dá pra acreditar um negócio desse. Ele tinha sumido. E aí ele voltou dizendo que estava passando por momentos ruins, que também tinha tentado tirar a própria vida. Eu sabia como era se sentir assim. Eu tinha passado por isso. Então mesmo ele tendo me abandonado, eu me senti na obrigação de ajudá-lo. Eu viajei vários quilômetros até onde ele estava morando. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que era tudo uma mentira. Ele não estava mal coisa nenhuma. A verdade é que ele tinha uma obsessão por mim. Era isso. Ele queria me controlar de novo. Ele queria me manipular. Ele queria ser meu dono. Era isso que ele queria. E pra quê? Pra me agredir de novo? Era isso? Igual sempre foi, né? Não. Não. E isso eu não ia permitir nunca mais. Eu voltei correndo no próximo ônibus pra casa. Mas eu voltei diferente. Aquela viagem serviu pra abrir os meus olhos e ver que o homem que realmente me amava estava me esperando na nossa casa. No nosso lar. Quando eu cheguei, eu vi que a nossa casa que estava em reforma quando eu saí estava toda arrumada. Estava toda reformada. O Jonas, em um dia, tinha construído todo o telhado da nossa casa sozinho. Foi um sonho ver aquilo. E eu comecei a pensar que ele era... Ele era bom demais pra mim. Era isso. E aí? Me fala. Fala alguma coisa. Você gostou da nossa casa? Ficou bom, né? Esse telhado. Olha como ficou bom. Jonas, me fala uma coisa. Pelo amor de Deus, me fala que amor é esse. Que amor é isso que você sente por mim? Como é que você consegue amar uma pessoa que é doida, que é problemática como eu? Eu sou maluca, Jonas. Eu tomo remédio. Eu surto. Eu me corto. O que você vê em mim? Me fala. Eu não amo a Marina doida. Eu amo a Marina aventureira. Amorosa. Batalhadora. A Marina doce. A Marina carinhosa. Eu amo essa mulher que está escondida aí dentro, em algum lugar. Aí, dentro de você. E eu vou fazer de tudo para encontrar essa mulher de novo. Olha, eu... Eu amo você. Eu amo você. Não tem outra explicação melhor. Você só precisa de cuidados. De cuidados e de muito amor para esquecer todo o trauma que você viveu. E eu estou aqui para te dar todo esse amor. Eu não sei o que eu faria sem o Jonas na minha vida. Provavelmente, eu estaria num lugar bem diferente agora se eu não tivesse conhecido ele. O Jonas me fazia ver a pessoa que eu realmente era. Ele estava ali para abrir os meus olhos, para me fazer acreditar, para me fazer entender que aquilo era uma fase. E que eu ia sair dessa. Continuamos com o meu tratamento contra a depressão, com altos e baixos, claro, mas... Algumas recaídas eu tinha. Mas graças a Deus, graças ao amor e a dedicação do Jonas, eu fui diminuindo aos poucos os meus medicamentos. As minhas cicatrizes foram se fechando também e literalmente sumindo. Porque conforme o tempo passava, eu não conseguia mais olhar para aquelas cicatrizes no meu corpo e acreditar que eu tinha feito aquilo. Eu fiz várias tatuagens em cima dessas marcas para esquecer tudo o que tinha acontecido. Eu ainda tomo alguns remédios, mas eu posso dizer que eu já estou há três meses sem tomar nenhuma medicação forte. Hoje eu tenho uma vida completamente normal. Principalmente ao lado do meu amor, né? O homem que me tirou do fundo do poço. Eu agradeço tanto a Deus, tanto, todos os dias, por ele ter colocado na minha vida esse homem. E eu costumo dizer que o meu herói não tem cavalo branco, que ele não tem nem armadura de ferro, mas ele tem um coração puro. E uma moto, que era a moto que ele vinha correndo para me salvar. Hoje é dia 12 de junho. É uma data muito especial. É dia dos namorados. O mesmo dia que ele me pediu em namoro. Lá atrás, quando ainda vivíamos aquela aventura de relacionamento aberto. Mas hoje, dia 12 de junho, nós vamos comemorar um ano juntos. E hoje ele é o único relacionamento que eu quero ter. Moramos juntos, nós dois, e os filhos dele, que são as coisas mais lindas mais amorosas desse mundo. E se Deus quiser, e ele há de querer, no final do ano a gente vai se casar. É, casar oficialmente. Não se esqueçam, o amor é a forma mais pura de esperança. Eu curei as agressões com amor. Eu curei a depressão com amor. Eu curei o medo com amor. Quem ama é paciente, é bondoso. quem ama tudo suporta, quem ama não desiste jamais. Quem ama supera, quem ama salva. belazinha. O que o povo a tua o povo a sua seja do primeiro – Obrigado.